E na hora do balanço da participação do time Cabo Verde nos Jogos Olímpicos, o chefe da missão Paris 2024 realce a primeira medalha de sempre conquistada pelo país, o que a nível desportivo traz muita satisfação para o Comitê Olímpico Cabo Verdeano, mas no geral a avaliação é extremamente positiva. Tudo decorreu como previsto, culminando com a primeira medalha para Cabo Verde. Uma das missões do time Cabo Verde 2024 nos Jogos Olímpicos de Paris era fazer história no Olimpismo em Cabo Verde no mundo. Um conjunto de feitos históricos começou por se desenhar desde o estágio de cinco dias na praia, uma segunda fase de estágio em solo francês, o maior número de atletas participantes e a maior delegação de sempre. A medalha veio fechar um ciclo de acontecimentos que juntos contribuíram para a conquista do bronze. A nível desportivo, obviamente, aquela medalha de bronze de David é uma recompensa incrível para ele, primeiro, como atleta, para seu staff, seu treinador, mas também para toda a comitiva que trabalha em equipa desde o início. Para nós, no Comitê Olímpico, também é recompensa para o trabalho de todo o ciclo olímpico. É óbvio que, além daquela medalha, não podia esperar também outros resultados para outros atletas, mas também é de tudo ser melhor. Não tive algum melhor tempo pessoal. José Tati na natação, Jaila nada mais rápido que naquela prova que nos últimos três anos. Jamila e Victor também dão tudo ser melhor, luta contra adversários fortes. Nancy também estive muito perto de uma vitória naquele primeiro combate, podia esperar mais. Enfim, mas não sou super satisfeito. Satisfação que é extensiva toda a logística da preparação dos jogos. Sempre coisas podem ser melhores. Gosto de você também, relaxa e sossega um pouco todo mundo, para não chegar no tempo de análise com a cabeça fria. Bom, certamente tem coisas que não podem ser melhores, mas mais um vez, aquilo que não realiza ali na Paris é uma grande satisfação. Nunca tive nenhum incidente ou acidente ou feito negativo de importância. sempre tem pequenas coisas para ali e para lá, mas nada de preocupante, nada de grave. Aquela é feita de nossa preparação nos últimos meses e anos, mas também é resultado de colaboração de todos, dentro da comitiva, dentro da delegação. Tudo alguém cumpre com o seu papel e muito mais. Não tive aquele espírito de equipa, era um dos quais os objetivos também, juntar a delegação na praia, na partené, para não poder ter aquela equipa muito forte. E acho que naquele aspecto é um grande orgulho, para o modo que nos representa a Cabo Verde, com membros de delegação de várias origens, todos juntados e focados no mesmo objetivo. E pronto, aquela é um grande orgulho, é uma grande satisfação. A medalha de bronze conseguida por David de Pina foi notícia que correu o mundo e hoje Cabo Verde entra no mapa dos países que conseguiram medalhas nos Jogos Olímpicos. Os Jogos de Paris ficam gravados na história de Cabo Verde e o reconhecimento tem sido grande por parte de todos. Eu recebi mensagens e falas de pessoas de outros comitês olímpicos, do Comitê Olímpico Internacional, de Paris 2024, para felicitar nosso trabalho, para felicitar David também, para o modo pronto. Cabo Verde já sai daquela lista de países que nunca ganhavam medalha olímpica. É uma grande satisfação, obviamente, a nível africano, pronto. É 54 países africanos que estavam ali na Paris. Se um castanho é só 12 ou 13 que ganham medalha. Portanto, é uma grande realização e acho que tem que contribuir também para o avanço do desenvolvimento do esporte caboverdeano a nível de imagem, para a pessoa que consiga nos nomes, consiga nos bandeiras, para não ganhar mais respeito também no futuro e para os atletas que continuam a estar querendo. A celebração pela conquista da medalha começou primeiro na 11ª ilha. A diáspora celebrou este grande feito juntos na Casa de Cabo Verde, uma iniciativa pioneira que caiu bem no agrado dos caboverdeanos de imigrantes e serviu de eles nos festejos em Paris. Você está bem chinta, daqui a algum tempo analisa e para hoje a moca não pode melhorar, mas não consegue. Não consegui realizar, não consegui ter um espaço onde os caboverdeanos se juntam para celebrar e para sentir membro daquela comunidade de apoio para atletas. Depois nós, a nível de missão, tivemos que proteger atletas também antes das competições e tal, mas tivemos a oportunidade na fim de bailar de celebra. Portanto, foi um momento também inesquecível e não acredito, mas para pessoas que estavam lá também foi muito bom. A bandeira olímpica foi entregue a Los Angeles, a cidade que vai receber os próximos jogos de verão e a cerimônia de encerramento deixou um cheirinho do que vai acontecer na Califórnia. A capital mundial do cinema recebe o time Cabo Verde e a história pode continuar a ser construída e, por que não, relatada em película.